O parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas com a União deve ser facilitado com a nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Entenda como vai ser isso com a gente em um minuto. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estende as empresas inscritas no Simples Nacional aos benefícios da Lei do Contribuinte Legal. Isso significa que micro ou pequenas empresas podem ter descontos de até 70% sobre multa, juros e encargos. E o prazo de até 145 meses para pagamentos dos débitos com a União. As empresas maiores podem ter descontos de até 50% e prazos de até 84 meses. As dívidas que podem ser negociadas são as que estão em fase de cobrança administrativa, já inscritas na dívida ativa em cobrança judicial. Outra novidade é que a lei aumenta o prazo para que as empresas se cadastrem no Simples Nacional, definindo para 180 dias a partir da data de abertura da empresa. O Simples Nacional é um programa criado em 2007 com a intenção de facilitar a cobrança de tributos dos pequenos negócios. De acordo com o Ministério da Economia, cerca de 1 milhão e 300 mil micro e pequenas empresas do Simples estão com dívidas ativas com a União. O valor do débito chega a R$ 116 bilhões. Agora, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal devem determinar as condições de renegociação para as empresas. Quer saber mais sobre a nova lei que auxilia as pequenas e micro empresas? Então siga acompanhando a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!